Vai tomar decência pra fazer a cobrançazinha, autorizado, levantou a bola desejada na boca, no gol! 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 É de Marinho, camisa 3! E vem a cobrança do esquenteio, o zagueiro do Grêmio chegou, saqueceu de cabeça, ela passou no meio da perna de Maurício, mas pra mim não teve culpa o goleiro do Corinthians! E quando era tocado os 42 minutos no Morumbi, Marinho, 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 camisa 3, Grêmio 1, Corinthians 0! E vem Corinthians, vem com o milho, cruzou pra Everson, montou a fata, ataca e joga pela vinha de fundo! Oi, Catarolo! Gol merecido, já estava pendurado, madura muito tempo, o Corinthians pediu pra tomar o gol, o Marinho se antecipou a zaga, é verdade! Mas a bola foi na pequena área, na cara do Maurício, vai Corinthians! Marinho, paraíba, prendeu, João Carlos, continua dando duro, João Carlos na bateria! Tenta a fim de cima do Marinho, paraíba, João Carlos e paraíba, paraíba roubou a bateria, aceitou o bracinho, roubou a bateria! Gol! 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 Parabéns a vocêzinho, Camisa 11! O Marçalinho paraíba roubou a bola do João Carlos, aí rolou pra trás, o bracinho, o cinho puxou, pra perna direita e de direita, no canto esquerdo, o março da aberta do goleiro Maurício, marca o segundo do Grêmio, quando era o jogador, dois minutos do Morumbi, segundo tempo, Grêmio, dois, Torinho, dia a zero, e agora Maurício! Gol! Para toda a torcida gremita, cruzinho, parabéns para você, seu aniversário, e para mais ninguém, Vanderlei, Vanderlei! Olha, vou dizer uma coisa para você, fiquei com pena do João Carlos, a falha dele foi incrível, incrível! Ele tinha todo o tempo do mundo para meter a bola para a lateral, estava lá perto da bandeira do escanteio, deu um passe maravilhoso para o Zinho, que quase nem acreditou. RB sobre o time do Corinthians, bateu, bate Andrezinho para Ricardinho, daí para Everton, Everton dominou, vai para cima na marcação, foi velocidade, e vim, vim, bateu! Gol! 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 diminui o Corinthians, Grêmio 2, Corinthians 1, e agora também, para toda a nação corintiana, para o Everton, e para mais ninguém, oi Cortarolo, jogada característica do Everton, muita velocidade, para você ter uma ideia, o Timba estava na grande área, tentando ajudar a defesa, fora do lugar, a defesa do Grêmio, bateu cruzado, Aí vem de novo o Grêmio, vem com o Itaquim, Itaquim recorre pela direita de campo, tocou para a Tinga, Tinga dominou, para Fábio Baiano, tenta a finta, Fábio Baiano é bom jogador, Fábio Baiano tem Marcelinho e Zinho, Fábio Baiano vai rolar, Frasinho voltou para Fábio Baiano, rolou para Marcelinho, livre, torta, gol! 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 Ando Grêmio! É o gol do título, é de Marcelinho, paraíso!